No início da noite de 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira, um casal procurou ajuda pela sede da Guarda Civil Municipal de Bebedouro. Trazia consigo seu filho de nome Álvaro, recém-nascido de apenas nove dias. O casal informou ao subinspetor Adhemar, que estava pelo local, que durante a amamentação perceberam que seu bebê havia se engasgado. Diante da situação, o subinspetor da GCM realizou a manobra de desengasgo no recém-nascido, que reagiu aos estímulos, começando a tossir e voltando a respirar novamente. Foi solicitado apoio da VTR Romo e foi feita a condução do bebê, juntamente com sua mãe, até a UPA Municipal, Onde o recém-nascido foi atendido pela equipe médica plantonista, que constatou que a criança já estava respirando e não corria mais risco. E o bebê foi liberado para voltar para sua residência. Os pais do recém-nascido Álvaro agradeceram imensamente os serviços da Guarda Municipal de Bebedouro. Bebedouro, um lugar cada vez melhor para se viver.